E aí pessoas, bem-vindo ao canal LSM Huller, na nossa série de Super Mario World No episódio de hoje a gente vai pra fase da aguinha, que também tem duas saídas Então vambora Ah, como eu odeio fases de água Olha isso, só tem uma velocidade Você não pode sair amacetando os bichos O negócio é depender da peninha Moeda dragão Aqui tem uma florzinha, é isso mesmo O cana aqui é completamente entrável Ah, sim Não sei exatamente o que é isso daqui Então vambora Balõezinhos Com música de caverna básica Acabando o tempo Ah, bem simplesinho aqui É sério isso Aqui não deveria sair, tipo, outro não Ah, tá, nesse lado Vamos lá Parede de culpas pra não se impedirem de chegar ao topo Moeda dragão Eita, nice Ai, não consigo alcançar Não Não acredito nisso Bobiei Bobiei feio, deixa eu voltar Será que se eu voltar Reseta Tá bem aqui atrás Vamos lá Opa, acho que reseta, hein Então vambora Ah, se eu segurar pra cima E sobe mais rápido Não me lembrava dessa Acho que pra baixo Tem o efeito oposto Então vambora Se eu encostar em algum deles Isso aqui é desativado E eu volto a ser o Mario normal Chegamos A saída secreta dessa fase É bem de boa, já E aqui é um farm de vidas Acabei de perceber isso Pode ficar indo e voltando aqui Então vamos continuar a fase Fases de água São isso daqui Mismice Pelo menos Tô com a peninha aqui Pra proteger E já tamo Acabando o tempo Ah, isso daqui Ajudando Yeah Tipo, ajuda A andar mais rápido Mas o que eu faço Eu destruo ele Bem, isso Agora a gente Nada super rápido E eu perco a peninha No processo Yeah Pois é Então bora Pegar a saída secreta Aqui Ô bichão Desaparece da minha vida Vai Beleza Passa de secreta Vem pra cá Vou dar um cortezinho Já vou Retornando aqui Bem onde Acabou o negócio Vamos continuar aqui Aqui De novo a chave Vou usar ela Pra passar mais rápido Acho que aqui Dá pra passar por cima Vamos ver Isso Completamente aberto Aqui mais um Desses bichos chatos Aqui que vai me cercar Sabia A chave caiu E ela virou uma vida Que foi embora Que maldade Crueldade Isso daqui Que cruel O jogo me trollou E daí cortamos Caminhos Em teoria Vamos abrir Essa daqui Se não me engano Essa fase Tem duas saídas Também Mas eu não tenho Certeza O que que fala aqui Tá Nada demais E é Me matei Bacana Pra acabar Vamos embora Em busca Das entradas Secretas Dessa fase Se ela tiver Alguma Vamos lá Passar por cima Aqui Ignora o mundo E tudo que é nele Opa Desse lado Aqui não tem Será que é pra Esse lado Que eu tenho Que correr É Olha lá Ela tá bem ali A subida E Vum Agora é só correr Só corre Só corre Só corre Dá uma adicione Que vai Opa O que que temos aqui Acho que vidas É E eu já O que que tá acontecendo aqui Começou uma chuva de Mano Aconteceu alguma coisa Não quero ficar aqui mais não Minha peninha foi embora E começou a chover vida E eu não consegui achar o negócio Fiquei bem abismado agora Que bug aconteceu ali Minha peninha ao invés de cair Começou a chover vida De fase secreta De fase secreta Temos Área super secreta É bem aqui mesmo que eu queria Yoshi Yoshi Cogumelo Agora acho que é Isso E aqui tem peninhas E aqui E aqui a gente sai Bora passar normal Então Vamos lá Yoshi Fica pra trás Infelizmente Coitado dele Ninguém gosta do Yoshi Todo mundo Faz bullying com ele Jogando ele em buracos Fantasminhas Fantasminhas Com mecânicas De só Seguem se você Não estiver olhando E o cara disse Você vai se perder E aqui A gente tem Um p-switch Se você Aperta Dá uma seta E você tem que Vim pra cá Isso daqui É completamente Controlável Se não me engano Mas Sinceramente Não sei como Usar isso Dali Ah Eu acho que Eu tenho que esperar O efeito do p-switch Acabar Vamos ver Fiquem aí Aqui temos Ó Isso daqui Que agora Não deu nada Tem algum segredo Aqui que eu não tô vendo Ah Tem O que eu não sei Mas tem Estranho Acho que é a primeira vez Que eu me perco Nesses negócios E se eu entrar Nessa daqui De novo Ó O p-switch Aí ele some E é Ele sumiu Isso aqui Virou isso daqui E a gente Passa a fase É Me perdi Negócios Que eu ia me perder Acabei me perdendo Da one Ó Que lindo Riozinho Com ponte Vamos ver Antes da gente Nessa fase Vamos explorar O outro lado Agora Vamos lá Fases Assombradas Secretas Ah Eu sei exatamente Qual fase é essa Uh Eu lembro muito bem Dessa fase Isso aqui Isso aqui é a base De paciência Se não me engano Tem um Fantasmão Aqui na frente Opa Fantasmão Aí Em teoria Você teria que usar Isso daqui Pra passar dele Mas né Tocou peninha E tal Não tem necessidade Não Mas Vamos fazer Do jeito Que o jogo Quer Ah Forzinha Não Nossa Não pulou Velho Me assusta Desse jeito Não Poxa Aqui é melhor Ficar Indo de um lado Pro outro Por causa Desse fantasma Aqui O que Isso aqui Diz Existem Cinco estradas Para o mundo Das estrelas Encontre todas Para poder Se divertir Eba Nossa Tem um pulo duplo Aqui Aqui não tem nada Eu não sabia Que o Mario Dava pulos duplos Ah Tá Ele não dá Pulo duplo É Só por você Se você solta E depois segura De novo Aí ele faz isso Então vamos lá Saída secreta Novamente 26 Vamos pro bônus Hum Então dá pra controlar O quanto ele sobe Interessante Bônus game Cogumelo Dá Aqui Aqui Não Ah Dá aqui Ó Né Essa Senhora Não vou ganhar Vida Não Ganhou uma Vida E aí Miséria Já fui melhor Nesse joguinho Se não me engano Dá pra pegar Nove vidas Ah Esse aqui Foi a saída Normal Então bora Pra saída secreta Uhul Tremei Tremei a tela É tudo de bom Vou dar um corte Aqui Eu matei o fantasma Rapaz Mário exercista Ativei o P-Suite Entrei naquela porta Aquela porta Que tava Flutuando E voltei pra cá Esse bicho Morre assim Não Mas eu matei ele Vou tentar reproduzir Aqui Matei ele Tenho certeza Disso Ah Eu entrei sozinho Bacana Uhul Moeda Beleza Eu entrei nessa porta Aqui Deu lá embaixo Será que eu tenho que Entrar nessa daqui Hum Não Mas isso aqui Mata o fantasmão Sem essa Fantasmão Vamos lá Beyblade Mario Kamikaze Aqui podemos perceber Tá Ah Oh E aqui O que tem Não tem nada Talvez se eu apertar O P-Suite Tem alguma coisa Tá nóis Vamos lá Não custa tentar Vamos ver Ah tem uma porta aqui Ah é O boss Deixa eu colocar isso Do meu lado Aqui E pá E é Você tem que soltar Quadrado Não segure Quadrado Até os confins Da terra É perigoso Uh Acho que são Três blocos E a gente Acaba Exorcist Sano Mario Exorcist Exatamente Mario Exorcista Com um bloco Piscante ali E sua capa E sua capa de super herói Levantada É o Mario É o todo Poderoso Mario Ninguém pode Com ele Star World Liberamos A Star Road Fazinhas especiais Te permitem Teleportar Pelo mundo Não Eu não queria Fazer isso Porque Pera Eu acho que funciona Ah funciona Se eu não me engano As Star World Você tem que Todos pegar A chavinha Dessa daqui Acho que tá Pro lado de cá A chave Não Eu quero Isso aqui Ótimo Eu acho que é muito útil Impressionante O que que tem pro lado de cá Vamos só fazer uma saída Aqui Puf Puf Tem uma moedinha Yoshi Um Dois Três Quatro Cinco Seis Saímos Ah não acredito Que o cogumelo Ficou ali Mas vamos aqui Pela direita Agora Por causa disso E a gente libera Essa estrela Que dá Na caverna De mundo Três Logo logo A gente chega lá Bom Vamos parar de brincar Com as estrelas Por agora Vou fazer elas Quando a gente Precisar Viajar rápido Entre as fases Servem de teleporte Vambora Hora de terminar Limpando Mundo 2 Ó Meia montando Sete ali O castelo do browser Candle Mundo 2 Tanto é que Essa fase aqui Chama rosquinha Ah Nossa Aquela parede Ele para Uhul Aqui tem um Ah tá Já sei o que que tem aqui Mas se eu acertar Yoshi Te amo Uhul Vou carregar Esse casco aqui Parece ser útil Yoshi Não desliza Tanto quanto o Mario Ele pode pular Nesses negócios Ele tem botinhas O Mario não tem É um encanador Sem bota Ah Nem a boca Que eu vou catar Esse daí Nossa Que desviada Linda Perder meu Yoshi Nem a pau Aí não Nossa Nem a pau Que eu vou catar Isso Perder meu Yoshi Nem a pau E ele morre E eu perco a peninha E é O Mario deixou De ser pelão Ah Por que você não Ficou aqui atrás Cara Queria pegar uma vida Moedas Fase tranquilinha Que eu não catei tudo Então vou repetir ela Mas Primeiro Cá estamos nós Com o Yoshi Yey Bora ignorar a fase E tudo que há nela Tem uma Star Não lembrava dela Ignorei da última vez Uhul Vamos embora Gente Uhul Tá aqui E ali foi a saída Nossa Come tudo Uhul Joga esse casco Assassino Aqui Faleção Vamos Yoshi 27 Para 60 Tá One Vamos lá De próxima fase Tá aqui O atalho liberado Uhul Essa fase aqui Lembro muito bem dela Tem uma música Muito da hora Espero que não esteja Complicado para vocês Ouvirem Realmente acho Que o som está de boa Asinhas Uhul Ah Todo mundo ama Tartarugas azuis Menos no Distort The Travis 3 O que mais Tem que ir para trás Não tem nada Ah Ele engoliu Não Eu ia colocar ela Para pegar de novo Bom beleza Vamos passar normalmente Não dá nada não Emoção O que isso que fala Bem karma de fogo Uhul Verdade Faleceu Interessante Nunca Cheguei a usar Esses comandos Aqui de mexer Para a tela Mas é útil O Yoshi come Esse ser Não come Nossa Coisas que o Yoshi Não come existem Perninha Uhul Bônus Stage Que eu não sou muito bom Errei Nossa Quase passei reta Errei Nossa Sério A minha Beleza Não consegui Nenhuma vida Sou uma pessoa Muito sortuda Podemos perceber Olha Moedinha Queria ficar Para trás Life Up Negócio Ruim Faz isso Comigo Não Meu coração Não aguenta Aqui tem uma vidinha Também Tem Ah Perdi a chance De pegar muito ponto 24 Tá 24 24 Pontinhos Perdi a chance Vamos lá Última fase Antes do Castelinho Uhul Ha 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 Peguei O casco supremo Ha 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 Quem brinca Comigo agora Rapaz Casco supremo Ah Verdade Ele é o casco supremo Ele lança fogo O Yoshi Não pode subir Aqui Que nem o Mario Faz Eu vi Eu vi Aquilo Nossa Que lindo Que lag Que lag O que que tem Aqui em cima Tem nada Nossa Que triste Será que Que tinha Alguma coisa Ali tem um negócio Para se lançar Ah Jurava que Aqui tinha Uma parede Que estranho O que que a gente Ganha aqui Vai Ah Nada Então morre Coisas secretas E aí Nossa A gente Toscou A rosca Dos bichos Aqui Ó Pum 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 Acho que dava Para ganhar uma vida Se eu pulasse direito A gente caiu direitinho Aqui Mas eu usei a peninha Oh yeah Vida Porque não temos Porque não temos mais Yoshis Yoshi 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 Star Power Yeah Agora vai cair Esses bichos de paraquedas Aqui ó Estão achando que estão jogando Medalha de Honra Ih filho A gente só assassina Por que? Porque não é que é vida 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 Vinte e nove E o microfone acabou Desbarrando no meu rosto Perdão Vambora Deixa eu acender a luz Que aqui tá muito escuro Luz acesa Bônus stage Calma aí Onde que essa florzinha aparece? Hum Beleza Utilizando o mid de trapaças Eita Ah Nem com trapaça Três vidas Três vidas E o Yoshi não come mais as vidas Estranho Mas vambora Liberamos o castelo Vamos fazer ele Pra encerrar o vídeo Matar mais um Porque Mario é um assassino Vingativo Ele não torna aqui Ninguém Sequestra os amigos dele Tá certo mesmo Ainda mais amigos Do menino Yoshi Tem uma coisa Que eu sempre quis testar Que é o fato de você pular Rodando nesses inimigos Parece que Se você apertar O pulo rotatório Enquanto atinge eles Você não leva dano Você pula em cima deles Você pula normal Sempre quis testar isso Vinha num lugar aí Mas não sei se é verdade Também nunca consegui executar Sobe Ah Perninha Foi mal Mesmo valendo pontos Eu já Tenho Aqui tem um item secreto No pulo Não tenho certeza onde ele fica Mas tem um item secreto Que se você pular na hora certa Te dá uma vida Me pergunta onde que era Vamos lá Não Nada Sério Eu quero aquela vida Ela é boa Para completar a colega Nossa Pera Pera Eu posso fazer isso daqui Eu posso Tá ligado Porque Dá para eu Tranquilamente Fazer isso Mas É Como que eu levo Isso daqui Eu sei que tem como Ah Nossa Eu já volto E aí Com o poder da peninha Eu passei Vai 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 Coloca aqui E pula Ah Nada Sério Pera Aqui Então não era com coisinha Mas De qualquer jeito Vamos levar ele Ah mentira Me dá vida Me dá vida Aê Brincadeira Fazer o parkour aqui Rapidão Acho que aqui tem uma peninha Também E Peninha Não Chato Vamos lá Cacelo Que se mexe Ah Tá aqui a peninha O tempo tá acabando Mas eu quero essa peninha Quero muito ela É Agora eu não posso pegar ela E vou morrer na Vou morrer Beleza Ganância mata Pois é Subiu os espintos Aqui na porta do chefe Porque me matar no chefe É minha especialidade Ah Esse chefe Ai ai Foi muito difícil Peço perdão Pela minha garganta Minha voz Tá meio estranha Eu não tô falando muito Mas tem alguma coisa Errada com ela Mas o vídeo vai ficar por aqui Pessoal Obrigado por assistirem Terem suportado Até o que o vídeo Tamo aqui Liberando o terceiro mundo Agora Uma área cheia das voadoras Rapaz O castelo Número 2 Agora é apenas uma memória A próxima área É no Debaixo da terra De Da Vanilla Cup Da Cúpula de Vanilla Onde armadilhas Esperam o Mario Quais armadilhas Esperam o Mario No seu novo mundo O que vai acontecer Com a princesa Tudstool Nossa A princesa Tudstool Sério A pique Tudstool Nossa que estranho o nome Tá aí Terceiro mundo Cúpula Vanilla Então vou ficar Deixando o vídeo Por aqui Pessoal No próximo episódio A gente continua O mundo 3 Que tem 3 Duas saídas Vai Uma saída pra cima E uma saída Pra direita Falou pessoal